O samba deu espaço para a toada no sambódromo de Manaus. Aqui no Amazonas, os tambores da floresta é quem ditam o ritmo no carna-boi. Milhares de foliões vestidos de azul e vermelho se divertem ao som do boi-bombar. Carnaval com a casa do nosso ritmo, casando, trazendo a cultura do estado aqui no sambódromo. Muita gente mesmo embaixo de chuva, essa alegria, fantagiante. Está tudo maravilhoso. Ah, meu amor garantido. Mesmo embaixo de chuva, né? Porque o amor pelo boi fala mais alto. Os acessórios e adereços da região dão um brilho especial na festa da floresta. Assim como os bois garantido e caprichoso que chegaram para animar ainda mais os foliões no carnaval amazonense. O bombômetro, esse aplicativo, mede em tempo real qual a torcida mais animada da festa. A gente está muito feliz com a possibilidade de estar proporcionando a quem está aqui toda essa alegria e toda essa emoção. Para que a gente possa ter essa grande festa popular dedicado ao povo amazonense. Nessa 20ª edição do carnaval, mais de 40 mil pessoas lotaram essa área aqui do sambódromo de Manaus. Para curtirem um 2 pra lá e 2 pra cá do Bogumbá, debaixo de muita chuva. Isso também curtindo as 35 bandas. Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a homenagem feita ao levantador de toada Arlindo Júnior, que morreu em dezembro do ano passado vítima de câncer. O cantor é considerado um ícone do boi-bombá de Parintins. Fica o legado, fica a mensagem, fica o carinho, o amor pelo Arlindo. Será eterno, sempre, nas toadas que ele eternizou e que a gente canta até hoje, sem dúvida, um momento de muita emoção. E nessa festa da cultura popular, os turistas se uniram às tribos azul e vermelha e brincaram no 2 pra lá e 2 pra cá. Ah, é muito diferente da Itália. Aqui é mais legal, muito legal. Sim, sim, São Paulo gosta muito do boi. Tanto que eles ficam me perguntando qual é que faz para chegar até aqui para ver o boi. E aí eu sempre indico o melhor boi, que é o boi caprichoso.